Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Estou aqui, no lugar eu tenho várias salas, tá? Aqui, ó. O que eu vim fazer aqui? Instalar o piso venido, claro, né? Só que é o seguinte, eu vou mostrar pra você. Tá vendo aqui, ó? São as colas. O que aconteceu? Eu vim instalar o piso venido aqui, só que o cliente pediu a cola e só mandaram o piso. Tive que voltar pra buscar a cola, só que eu não vim sozinho essa vez. Quem que eu trouxe comigo? Eu trouxe o Claudinei. Quem é o Claudinei? O Claudinei é um aluno 2.0 que comprou aí o treinamento e ele está me acompanhando na primeira obra. Só que o que aconteceu? Justo na primeira obra, faltou cola. Aí, o que que eu fiz? Primeira obra eu já deixei ele sozinho. Falei, ó, fica aqui, faz isso, faz isso, faz como você viu lá no treinamento. Eu vou lá buscar a cola. Eu deixei ele, vou ver como ele tá se saindo. E tem algo muito interessante do Claudinei. É o seguinte, quando ele comprou o treinamento, eu vi lá, ele é de Indatuba, é da minha cidade. Eu falei, cara, o cara é da minha cidade. Ele me conheceu no YouTube e comprou o treinamento, porque ele tá querendo mudar de serviço. De fato, ele trabalha em uma empresa e ele pediu as contas. Ele tá saindo e ele vai entrar na área de piso venido. E aí, eu perguntei pra ele, cara, de onde você é? Eu vi aqui em Indatuba, de que lugar que é? E vocês não vão acreditar de onde que ele é. Ele é da minha cidade. E pra completar, ele é do meu mesmo bairro que eu. Assim, no mesmo bairro que eu moro, ele também mora. Ele mora em uns 3, 4 quadras abaixo da minha casa. E vocês vão conhecer agora, bem interessante. E aí, como ele é da minha cidade, ele tá trazendo comigo, ele vai me acompanhar em algumas obras. Põe aí em prática aquilo que ele aprendeu no 2.0. E ele pega a minha obra pra ele. Então, eu moro lá, eu vou conhecer. Se eu quiser ser filmado, tá? Eu não vou filmar ninguém que não queira ali, não sei se... Eu não perguntei pra ele, tem gente que não gosta. Mas se ele falar que sim, ok, vocês vão conhecer o melhor de ninguém. Opa! Chegou? Já cheguei. Você se importa essa aí no canal, não? Não, não, não se importar. Não se importar, então o pessoal vai conhecer você, então. Então, o que é o Dinei? Oi, pessoal, bom dia. Aluno 2.0. Esse foi o meu curso do Eriel. Contente, tô aprendendo muito com ele. Hoje é o primeiro de treinamento com ele. Estamos aqui, vamos pôr o piso em meio de uma sala, aqui no condomínio. Então, tô curioso pra aprender. Tá, é isso aí. Já teve o primeiro desafio, já deixei sozinho na hora que faltou cola aqui. Eu fui lá pegar. E ó, tá top aqui, ó. Como é que tá já? De um jeito. Agora vamos começar a instalar já o piso aqui. E aqui, pessoal, é o seguinte. Aqui nós vamos instalar diretamente em cima do porcelanato. Por quê? Porque aqui, ó, tá bem rente. Tá, não tem dente aqui. O piso tá bem certinho. Então, aqui não vai precisar a gente fazer a preparação. Aqui nós vamos já colocar direto o piso. Só aqui que deve que dá uma ajustada, né? Que eles cortaram ali, ó. Aí foi feito um ajuste ali e pronto. Aí nós já vamos colocar direto aqui em cima desse porcelanato. Então, nesse caso aqui não precisa, tá vendo? O piso que vai aqui é isso aqui, tá vendo? 3 milímetros. Esse piso aqui. Ó, vai ficar assim. Fica show de bola. O ajudante hoje é o Caldeleia. Primeira obra que ele vai fazer. Fazer aqui com uma obra fácil pra ele não pegar o reino. Depois, só tá calento. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e deixar aí um joia, tá? Não se esqueça, porque eu tô esquecendo de pedir aí pra você aí se inscrever aqui se você não é inscrito. Tá lá? Não se esqueça de se inscrever aqui. Não se esqueça de se inscrever aqui. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Aí depois, né, pega a obra pronta, aí você põe ela no seu Instagram, ó. Aí depois, né, pega a obra. 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 Aí depois, né.